E aí, Caio, vai pra cima, ignora, joga regularmente madrugado, o que você espera? Não, acho que são duas equipes extremamente ofensivas, que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Vai pra cima, meu amigo, vai pra cima, sabe por quê? Isso aqui é Flamengo. A gente vai pra cima, vamos ver o que vai rolar. Tem muita coisa pra entrosar no time aí, mas vamos que vamos. Aquele salve pra galera aí, todos sejam bem-vindos a mais um Gameplay Emelec vs Mengão. Vamos ver o que vai rolar. Já fiz? Não, tá certo, né, escalação? Tá, tá certo, acho que tá bom. Quando eu vi o muralha, eu falei, ui, não, não. Tá de golpes lá, tá de boa. Vamos lá, embalar no meio de campo. É liberta. A pintor tá valendo. Só a câmera que ficou, né, cara? Eu mexi na câmera. Eita, nós. Beleza. Não vale não, filho. Tem 36 anos, é calmo, tranquilo. É uma responsabilidade muito grande, porque é um jogão, né? Um joga, esquece. Todo mundo espera. Deu ali, uou. Uou, uou. Não, não, calma, filho. Tá fazendo esse resultado fora de casa, que é bom. Importante. Trabalhando lá pela esquerda mesmo. Recuada com a cabeça, tranquilo. Fica ali, firme ali com o Henrique Dourado. A bola vai ser deles. Bola, hein. Ei! A bola vai ser deles. Ai, no gol, ai, no gol, ai, no gol. Gol! Aí. Aquela famosa goleira saiu e não pegou nada, hein? Cruzamento preciso. O goleiro saiu e não catou nada, mano. E aí? Eles estavam tomando pouca, pegando muitas vezes na bola. Tem que bloquear isso. Ih, daí também o Rodolfo não acompanhou. O tamanho do Rodolfo não acompanhou o atacante. O goleiro saiu. Mas nem o mais otimista torcedor poderia imaginar. Converso com você, Casagrande. Parece sonho. Parece sonho. Quebra qualquer esquema que uma equipe tenha preparado para jogar. Veio para jogar fechadinho, segurar o resultado. O jogo é outro. Vai ter que sair para o jogo. E esse gol me lembrou muito aquele gol do Palinha. Na final de 77. Corinthians e Ponte Preta. Um gol muito parecido. Eu sei que lembrou o Palinha, o Palinha, grande jogador. Mas a gente agora vai ter que ir para cima, meu irmão. Aí tentei fazer a tabela, não deu. Vamos ver como é que o Fluminense vai se comportar nessa Libertadora esse ano. Confesso que o meu hype está lá embaixo. Estou bem lá embaixo mesmo. Ano passado eu sofri tudo o que eu podia sofrer. Vamos botar essa perninha, Paquetá. Vamos botar essa perninha. Bora. Bora. Passa, passa, passa. Isso. Ah, isso. Ele não é díblador, né, velho. Passei pelo primeiro, segundo, já travou o corpo. Não mexe mais. A posição é legal, lance é perigoso. A posição é legal, lance é perigoso. Bola, hein. Passei lá, Sócrates. Vamos lá, Everton, hein. Vou pegar ele bem em cima, bota na área. Ribeiro. Ai, por que que a bola não sobrou no meu pé, velho? Pena. Vem o... Emelec. Força. Copa-corpo, hein. Ombro a ombro. Ih, professor. Ombro no ombro, filho. Ombro no ombro, filho. Bola, Alain. Para, para, vai, passa, 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 passa. Olha lá, Everton Ribeiro. Habilidade. Dourado. Bater, né. Quem não faz, não leva. Quem não bate para o gol, não faz. Eu ia costurar para dentro e bater, mas aí os caras chegaram muito em cima. Bola na área. Vamos lá, Diego, hein. Nossa, Nali. Olha o gol. Eita, velho. Olha só o seu ali. Olha a chance. Quem é que chuta? Não, esse cara tirou uma bola ridiculamente. Sei que deu replay, mas não saiu nada. Vai dar a bola para a área. Gol, bobo que o Flamengo levou, né. Como sempre, levando gols bobos com a defesa. De qualquer maneira, chegou por lá. Olha só que belíssima jogada. Vai, vai, Paquetá. Eita, a bola foi trinçada ali. Isso, Ribeiro. Isso, Ribeiro. Trabalhar a velocidade com a Paquetá. Vamos lá, Diego. Passa o Diego. Ô, Diego. Não tem tempo também, coitado. Mas também vou te falar. Tá um desencontro aí, hein. Sai com expressão de preocupação. Sai também com o seu avante. Fechado. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma paradinha. Voltamos já, já. No nosso show de intervalo. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vamos lutar por esse gol, velho. Não tô contente com esse 1x0, não. Sai para o jogo. Marca a saída. Isso. Boa. Diego, Diego. Tem um desencontro aí do jogador do Flamengo. A bola não vem. Qualidade. Olha lá. Último. Ih, rapaz. Que passe esse, Diego. Não tô te conhecendo, não, filho. Pela madrugada. Dois metros, cara. Caraca. Dois metros, cara. É rompasse, velho. Meu Deus do céu. Tudo que não pode acontecer, velho. Tem muita arranca. Toque de cabeça. Aí é o perigo. Pouco e nada, galera. Pouco e nada. Cruzamento aí. Rodolfo, mas uma vez pulou. Fisicamente já levou. Perdeu de novo no pulo. A porteira tá aberta. Aproveitaram o contra-ataque. O time tá indo pra cima. Saltou no campeonato. O técnico tá sendo mandado embora. Bota o menino Vinicius Jr. E vamos ver. Chegou! Vamos lá, Paquetá. Esperança do time, moleque, Paquetá. Vamos pra cima, velho. Vamos lá, hein. Ele tocou lá do meio e veio correndo. Olha onde ele foi buscar a bola também. Que bola, que jogada, hein. Que bola trabalhada. Toque de primeira do Diego. Acertou um passe. E aí o moleque quer jogo, velho. Vamos lá. Ainda vai entrar agora Vinicius Jr. Há uma esperança ainda. Vamos lá, galera, hein. Vamos lá. Dorme não, filho. Dorme não. Botou na frente e ele fez a cobertura, cara. Esperto, Bartó. Lá, Rodolfo. Ganha uma, Rodolfo. O Paquetá pedindo já. O que é isso, Diego? Meu Deus, Diego. Está aí a acontecer contigo, meu filho. O tempo está passando. O Flamengo perdendo. Na bola. O moleque toca a bola. Não tem pressa. Está ganhando o jogo. Quando em casa. É nossa. Vamos botar a Rodinei para dar pressão ali pela ponta também, pela lateral. Deixa eu parar. A Patá também está mole, mole. Vamos lá, hein. Dois gols de bobeira, hein. Mas o primeiro foi demais. Nossa, velho. Não foi ninguém o passe que está. Hoje está. Boa, boa, Ribeiro. Isso. Vamos lá, Dourado. Contigo, Dourado. Ai, meu Deus do céu. Calcanha, não. Tudo menos calcanha, filho. Não é momento de calcanha, não. Trabalha. Vamos lá, Paquetá. Contigo, Paquetá. Empata esse jogo. Paquetá. Isso aqui é Flamengo. gol. Arubian, 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 arubian. Gol. Gol. Que fase, moleque. Que fase. Chega o empate. O jogo vai ficando mais dramático. Pedindo bola toda hora, toda hora chegando, velho. Toda hora chegando, trabalhando. Foram em cima do Henrique Dourado, né? E aí abriu a brecha. Para ela ficar certinha, tome poncada. Ele não tem dúvida, Galvão. Ele não tem dúvida. Ele decide muito rápido. A maioria dos jogadores pensam um pouco... Vamos lá, ainda tem jogo pela frente. Ele já sabe o que vai fazer. Ainda acredito que dá para ganhar, hein? Está tudo igual. Ainda dá. Isso. Vamos lá, Vinicius Júnior, na velocidade, hein? Passou, Vinicius Júnior, na habilidade. Na habilidade, passou. Tem Henrique Dourado na frente. Vira esse jogo, Flamengo! O que é isso, velho? Isso é raça, mano. Do Flamengo! É do Flamengo! É nóis, mano! Nação, Rubro Negra! Grande bola, Vinicius Júnior. Correu, quando corre, quando ele parte, meu irmão. É difícil segurar o moleque. E aí, Dourado, já esperava. Atacante de ofício, voltou para dentro. Flamengo, três! O moleque, dois. De virada, é mais gostoso. Ficou esperto, hein? Pegar fogo mesmo. Eles vão querer sair para o jogo. Não vão ficar mais retidos. Não só no contra-ataque. Agora, vantagem é nossa. Superação, raça. Vem em cima, aperta. Deixa eu chegar, não. Ô, meu... Ô, Rodinei! Ô, Rodinei! Não, Rodinei! Aí, o lançamento à frente. Já vem agora a nossa vez. Vamos lá, Roberto Rivera. Tem Vinicius Júnior. Lá, pedindo pela outra ponta. Rodinei. É rápido. Ai, cara. Tá num tempo... Sem Rodolfo. Faz alguma coisa, meu filho. Não, não ouve nada. Não, Roberto Rivera. Tudo tá mal, hein, filho? Tá acertando nada. Tu e o Diego hoje, tá difícil. É, Diego, que você topasse... Seguiu de mil. Terminou. Acabou. Aí, molecada. Eu vou mentir pra vocês, não, hein? Pensei que essa vez não dava, hein? 2 a 0 contra... Jesus? O Gabriel Jesus do Emeleque? Hum. Mas... Apareceu, botou... A responsabilidade aí, o Paquetá? Essa defesa, essa defesa. Meu Deus do céu, rapaz. Essa defesa. Mas, beleza, galera. É o seguinte. Vencemos. Espero que o jogo seja não tão dramático como esse. Mas que dê certo hoje. Olha só essa defesa. Meu Deus. Consigo ver, não. Bom, galera. Muito obrigado pela presença. Quem gostou daquela curtida, daquela comentada. Compartilha, se for possível. Ajuda nós a compartilhar. E estamos chegando aos 60k, galera. Falta muito pouco, hein? Tudo nosso. Valeu. Eu? Eu fui. Agora só vamos comentar os lances. Dourado ali. E... Aquela que eu vi... Não, aquela vez eu saí e tentei cruzar para a área. Olha o Paquetá aí, ó. Tentando chegar. Olha o trabalho. Bati, a bola foi trençada, né? A bola perdeu a força. O goleiro quase que leva. É a primeira tentativa do Paquetá para mostrar que está chegando na parada. A gente já vê que o Paquetá ali já está começando a esquentar. E aí o Ressus aí, ó. Sempre muito presente. Isso foi quase gol. O goleiro bateu roupa para a lateral, né? E aí o... Na sequência... O Diego não chega. O jogador do Emelec consegue cruzar. E aí, ó. Isso aí não dá para explicar não, né, cara? Rodolfo ali. Cabeceou o vento. O jogador do Emelec colocou. E aí o Paquetá, ó. Bola no meio de campo. Trabalhou ali, ó. De primeira, dourado. Tocou para o Diego. O Diego já fez a triangulação. Lá na frente. Golaço, mano. Aí eu vi uma luz. Vi uma esperança. De uma... Possível... De um possível empate. E aí, ó. O gol do empate. Depois disso aí, meu irmão. O time do Emelec. Caiu completamente de rendimento, né, cara? Aí já era, né? Vinci Júlia entrou. Não marcaram o dourado. Não sabia se ia ou se voltava. E aí está o gol de virada. Aos 80. Com uma assistência de Vinci Júnior. Galera, é isso. Não estava impedido. Bem colocado. 3x1, Flamengo. Tudo de melhor para vocês. Até o próximo. Valeu. Eu fui.